Estamos aqui no município de Santo Antônio do Içar, realizando visita, fiscalizando e principalmente prestando contas do nosso trabalho. Estivemos numa tribuna popular na Praça da Igreja, conversamos com a população, apresentando os projetos, uma entrevista na rádio, reunimos com indígenas, com trabalhadores rurais, agricultores familiares e também estivemos visitando o Hospital da Cidade, onde apresentamos a emenda parlamentar de R$ 100 mil para investimentos e equipamentos. E também uma visita à Universidade do Estado do Amazonas. Nós conseguimos aprovar uma emenda de R$ 200 mil, destinado também a equipamentos, a laboratórios e fortalecer os custos oferecidos aqui no município. Portanto, nós vamos continuar lutando para melhorar a vida do povo do interior, de Santo Antônio do Içar e de todo o Estado do Amazonas.